E aí pessoal, beleza? A base do vídeo novo aqui do canal RimaSolo HD, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, top 5, top 10, MCs, todo dia vai ter vídeo novo aqui do canal RimaSolo HD, então bora lá reagir as batalhas, ó bora, 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 e vai deixando o like e se inscrevendo, hein rapaziadinho, só bora. A narrativa que eu trouxe ativa, eu precisei levar guarulhos para fora, quem faria, se não fosse eu e os meus cria, quem faria, cê faria, isso é ritmo e é poesia, isso aquece minha mente, e gela meu sangue, é uma pneumonia, isso aquece minha mente, gela sua gangue, cê vai morrer de hipotermia. Numa terra de ódio e de pódio, eu trouxe sentimento, é, quando eu comecei a rimar, nego eu trouxe pimentas pro centro, e toda vez que eu fiz minha rima, nego eu me enchei 100%, pois o JP levou guarulhos pra fora, o Barreto levou ele pra dentro, tava entendendo? Nego, eu respiro tudo que eu faço aqui, e é por isso que eu respeito, nego, eu tô vendo na frente um MC, você falou que deixou um legado, o seu legado é verdade, sabe o seu legado ele tem nome, e espalhou girassóis por toda essa cidade, o seu legado, hoje é maior de idade, e hoje trouxe a sua dor, é, mas eu sou um cara meio profano, criatura matando o criador. A loucura que eu prego, mano, é os Raul no mundo, e você também faz parte, nessa loucura, você é só mais um, é um abstrato, que não sabe a arte, mas nós segue junto, fica tranquilo, levando, cê virou a casaca, vai tomar um pau, dentro da sua quebrada, pro cê ver que a loucura é o girinal, que fazeram, pega a visão que cê se fudeu, a que escolha, mano, quem faz é Deus, tô no caldeirão, eu não vou perder, mesmo sendo ateu, atendido em mim, só no meu corre, faço a minha, que cê se fode, bagulho é louco, é o solo sagrado, que reina aqui, só o hip hop. Você pensa que cê vai defender, mas cê não pega, parça, cê não é o Cássio, você pensa que você é um monstro, não é o Minitrix, você porta um Cássio, a diferença entre eu e você, é que eu te quebro, você é um crustáceo, não tá na linha de frente, você é sniper, escondida é bem mais fácil. E é por isso que eu faço uma questão, parceiro, agora eu admiro, você falou que não acredita em Deus, então eu mando se fuder, se eu sou um ateu não acredita em Deus, parceiro, imagina em você, essa coisa não acredita em você, na minha frente tá fudido, você é um sniper, na minha frente cê corre, é melhor escondido. 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 melho. É melhor escondido. Cê tá ligado que eu sou vagabundo Eu te mato aqui nesse segundo Eu tô nos bancos do rolê do momento Que minha progenitora me colocou no mundo Tá entendendo? É desse jeito Já sempre foi estereotipado Cê dá minha cruz, seu formato e seu peso Eu carrego mesmo sendo julgado Cê tá ligado? Cê é o menino Quando você tenta pegar o prop Mas tudo a você não é hip hop No papo reto pra mim você é lock Por isso que o Nocinho falou Que mano esses caras não consome Tenta é botar moleque pra fazer papel de homem E eu já tampo Pega meu lock, mas eu me mando o outro Cê vai perder Mano, tô te falando, só do drop Mas só aqui no papo e crescer Cê falou que eu sou bi-bi-biada Eu não sou esse aí Eu sou o Nê-Nevada Pega meu lock, mas eu me mando o outro Eu pego meu neck, eu tô traçado Eu luto de champéu E mano, eu sou incrível Meu black tá com alto Pra comparar com meu nível Esse garoto não tem que levar no campo Pega esse pente Não adianta nem levar no campo Só seu limite Eu já faço verso sem sossego Finalizei no nevada Mas eles não veem o acerto Só vê meu erro É, eu sei que tudo vai ter necessário Então agora eu vou te dizer Mas eu não posso perder no horário Nem aquilo que eu tenho pra te falar Ou pra te tremer Às vezes tenho que ralar Porque eu não tenho tempo a perder Mas tenho tempo a ganhar E eu não falo só o role que tá na vitrine Ou aquele que a gente quer ter Eu não falo só sobre o mole que se strepizar Pode jogar até no copo Eu falo sobre aquilo que não tá no console Só tá nesse foco Eu só tenho uma vida Eu não sou o Crash Bandicoot Eu não sou o raposo Mas toda vez que ouço uma rima Isso nunca é discuto Tirar o alvoroço Que eu trago rimas no pescoço Mano, nossa função Não é só ganhar ou perder É fazer eles sentirem algo gostoso Nada com nada com nada Peguei o clara e transformei no escuro Peças e peças que eu joguei na cara Você pensa que eu tô jogando ludo Sara com Sara com Sara com Sara João Pé de Barreto eu te curo Sabe por que que eu falei Nada com nada Porque eu perdi nada e transformei em tudo Eu sou o homem inteligente Eu sou potente O mole não tá no copo do trapstar Ele tá na minha frente Você tá entendendo? Porra, essa é a parada que eu jogo na cara Você tá tremendo Porra, você sabe que eu uso a minha palavra Você tá perdendo Ouça, tô fazendo minha rima macabra Você tá mijando Porra, desse jeito que eu arranco a porra da cara Eu vou cortar o seu pescoço Eu nunca largo o osso Culpa da minha resistência É, hoje eu sou MC bom com flow bom Isso é culpa das minhas referências Muitas vezes eu me sinto burro Mas era ótimo na minha rima Culpa da minha inteligência Eu não porto um fuzil Mas parece que eu porto Isso é culpa da minha aparência Eu não tenho culpa Disso Pede desculpa no compromisso Muitas vezes eu tava no preju É, pai, eu saí do prejuízo Pois eu sou o MC que te alimenta Ou melhor, o MC que te sustenta Cante quando chocou a besta A parada de conta O cash vai pagar 4,40 Deixa o vibe cair não, família Vem que vem Se é pra fazer empresário, mano Eu penso bem que branque Venho com a força do Hank Se tem brilho, mano, você acende Faço a rima que você já sente Sei que meu verso aqui você presente, man Do que importam os corvos Se o cante é o send, man Você tá ligado, mano? O que é previsível? Olha como o rimo é incrível Quem brinca de esconde-esconde É só seu nível Tá tudo bem Pode ver, mano, que eu faço rima É com amor Pelo amor Você não me lembra um bandido Você me lembra um Tyler, criador É por isso É que sua aparência mostra para mim É por isso que eu olho pra todo mundo Eu enxergo meu mano que não é o fim Você tá ligado que eu enxergo Aqui nos olhos de vocês que não é o fim Eu também observei vários corpos Eles estavam gritando pra mim Você veio falar truta que eu tô de chapéu na minha frente Só que mano, você nunca foi um oponente É melhor do que tá de truta eternamente Você tá entendendo como eu faço camarada Porque agora eu vou te mandando um hype de mil grau Você falou até de mel Mas em tela de abelha Aquela abelha é rico ou menos sal É daquele jeito que agora eu já te mato Mano, engatilhe pang, pang, pang Tipo Real Madrid do elenco do merengue Você nunca ouviu um ruteng, pang Tá ligado meu parceiro por isso se arruma nada Eu já tiro a terra do eixo Você tá ligado contra mim Você já fica até assustado Tá passando truta até a mão no queixo E agora eu já te decapito Mano, porque eu tenho um livro abrito Sou livro de árbitro e eu te mato rápido Você fica pálido Até porque seu neurônio hoje eu rapito Então rápida Porque eu faço uma boa improvisação Pra mim você é um sem noção Você só não põe a mão no queixo Porque eu odeio seu queixo no jão Aí, já era Meu truta, você falou do ministro da fazenda Então me compreenda, aprenda Eu vim pra mata porque eu administro a fazenda Aí, vou acabar com esse porco Com o papo que é torto Mano, não importa Você sabe muito bem que o papo é reto E ele não importa Sabe que isso é previsível Mano, o que eu passo é incrível Vivemos mesmo num país que bate a renda E em si que baixa o nível Aí, você não me enrola Sabe muito bem pra você que minha curta Volta, só enrola País de baixa renda Você bate o nível Paga demais, abaixa a bola Ei, a sua raça tá começando Sabe fruta que eu sou underground Você falou de convocar Então vou responder Você mano, vou terceiro round Rima no vento Vem pra minha casa É onde eu vejo fogo Eu vejo gelo Eu vejo abraza Você é um passarinho Então cala suas casas Minhas brilhas estão no vento Elas sustentam suas asas Sustentam suas asas Por isso eu caí Só que depois disso eu vim e renasci Vou tentar falar de vento Por isso aqui é banal Eu vou um nexião urbano E o vento no litoral É um vento no litoral Máquina sentimental Um momento, um monumento Um tempo espiritual Você é nexião urbana Você vai lá pra cova Você é história passada História nova Eu faço agora História nova Faz agora no improvisado Só que eu mantive meu legado Aê parceiro, essa que é a minha vez Você não quer essa tua vida Pensa quando morrer antes Antes dos dineseis Ou antes da sua vez Eu preferi morrer afogado Do que escassez É nexião urbana Eu fiz rap no trilho O time fez fazer rap Trauma entre pais e filhos Só que lena improvisada De tanto buscar tudo No final você não achou nada Por isso mesmo que você é um prego O sol tanto morreu afogado Só que foi no seu próprio ego Eu tenho meu ego Às vezes estou cego Mas como cada Jesus Cristo Se achou o seu prego Eu conquistei nada Sendo MC Olha o tamanho do nada Que eu consegui Eu que hoje vou sem brasa Aê parceiro Eu sou o arame O tamanho do fruto na prasa Aê parceiro Eu sou sincero Eu sou tipo Jesus Cristo Segura esse mundo de braço aberto Eu vou, 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 vou Eu apago a luz Eu não ligo pra essa luz Eu tenho a minha Eu tenho escuridão Através da minha linha É o coração que queima Na terra da garoa Apago a luz Eu sou a escuridão em pessoa É a mesma parada Fome e vontade Pro seu olho eu também enxergo A felicidade Traz uma, duas, rima Eu trouxe a décima Boa noite, Ana roda Pra você é péssima Essa que é a parada Só que hoje eu mato Hoje eu passo perante Na improvisada Até porque parceiro Eu mato meu papel Na escuridão Eu trago a luz Perante esse mundo cruel Tá indo a ver o novo Que eu se morro E aqui Eu vou provando Meu parceiro Que eu já faço meu fim Até porque Hoje eu sou tenebroso Trazendo a luz Pra essa batalha Num clima não tão cabuloso Não tão cabuloso Cadê o clima? O clima é cabuloso Quando eu faço a minha rima No mundo é crueldade Eu trouxe a rima linda E se o mundo é cruel Eu sou mais cruel ainda Não é cruel Mas calma meu irmão Aqui você vai pro céu Ai eu sou cruel Agora causador O Eba Reto Quem que é o pregador do amor? Cadê? O pregador do amor Quem foi que falou Que o cara que prega Não tem fumador Tá vendo? Ninguém escuta Mas o papo é reto Girassol planta carnívora Eu amo como inseto 3, 2, 1 Seu negócio do inseto É papo reto Eu sou comum Então hoje você tá fudido Inseto eu não sou um Você tá entendendo Que jorra jaune Você é um girassol Você tá fudido Que hoje eu vou cortar meu caule Corta o meu caule Tira o neto na minha mão Que dentro do meu peito Ainda trouxe informação Sim você é um inseto E eu vou tirar sua vida Sua cara combina Com a sola do meu Ackida Combina nada Por isso meu parceiro Eu faço improvisada Combina com sua Ackida Hoje eu altero o clima A vida é montanha A ruta Tô embaixo A hora eu tô em cima Você era inspiração A verdade é respiração Porque hoje na batalha Você sabe que eu tô na ação Eu vou bater no jacal De sua cruzação Eu falei de respiração Hoje eu te corto E você volta sem pulmão Até porque eu vou chegando Vai ser um escancarro Você sabe que eu atropelo Como se eu estivesse de carro Na verdade eu vou atacar o seu pulmão É um efeito, é banal Mas eu nem sou um cigarro Então cê pera Eu vou chegando Essa que é prosa Sabe que eu vou te batendo E hoje eu tô na Ana Rosa Então você sabe que eu tô no caminho É na Ana Rosa Se fudeu minha rosa é cara E ela possui espinho Quero ver Cê me fura agora Por isso eu vou mostrando Te bato, eu te mato Hoje eu sou rude Olha que engraçado Te bati no Ana Rosa Isso daqui vai ser Um replayzinho da juventude Cê falou de rosa Da minha frente desaparece Puta, pode plantar essa semente Aprendi que prata de prática não cresce É desse jeito camarada Por isso que agora eu vou te matar Você veio falando que cê é titular Até o quebra sua perna Eu quero ver você jogar É daquele jeito que agora eu te mato Mano, por isso que eu sigo sem caô Cê não é titular Você se titulou Por isso o cuzão agora Alguém eu te cobrou Porque minha rima é lançar do meu miolo E hoje eu vim fazer a minha fatia do bolo Ele vem falar que seu pistole é concreto Olha a cara do playboy Que nunca carregou um tijolo E aí falando Mas eu já te fiz É daquela forma Que eu te finalizo Hoje eu concretizo Meu objetivo Nessa batalha é impossível de cê sair vivo Até porque você falou que é jogador Na minha percepção Você tá de brincadeira Pode ter um chutão A meião e a candeleira Se o senhor vai passar Se o senhor vai pagar a sua peneira Tem um respeito mano Cê sabe que eu tô rimando Por isso que eu tô te atacando Não me interessa Porque minha bala é certeira Não adianta tá desviando Por isso que Eu aguento o meu caminho Minha rima vai ser igual o seu speed flow Porque você vai sair daqui rapidinho Aí rapidinho Mas calma que eu demonstro talento Enquanto eu saio rapidinho O seu talento tá lento Então você calma Você falou de arma Toca de olho Puta nariz Realmente é um portão sniper É headshot Me acertei sem justiça Ué, tudo bem Essa daqui que é a função Eu tô lendo Só que você sabe Que agora eu mostro improvisação Esse é o defeito Dessa nova geração Não importa a velocidade Sim, a minha direção Nossa Só que hoje é banal De novo De novo argumento do marechão Não tenho direção Só que hoje eu sou inferto Tá fudida Tá perdida Na sua frente O papo reto É o papo reto Tudo bem Mas a rima é turva Papo reto Deixa o contrato Eu vou te dar o jogo E a sua cara Vai na curva Não pode entender Meu parceiro Por isso que agora já era Até porque Manuas Todo eu certeza Não representa Nova era Então cê calma Então cê calma Que eu tô dentro do ringue Perdi Fui para a curva Se fudeu Drift King Então cê calma Que agora tá pipondo Pelórios e furiosos Pelórios e furiosos Drift King Só que vocês sabem Que nova tiga Não tá dentro do ringue Ele fala na minha pente Que ele é o Drift King Só que nova tiga É o fumo do fog Pra ser o Drift King Que a letra Que é o King Kong Só que essa daqui a rima Por isso eu vou chegando Ao ter a autoestima Você é King Kong Relaxa a rima É minha Se fudeu Tomou tiro Por causa De uma loirinha Não fez o artela Meu deus Eu artela Cê calma Né que parça Que você tem que fala Não lembro de nada Ouvi a tua rima Dois minutos de nada Tá entendendo Como é que eu faço E hoje aqui Tô tomando o cu Motei até golou Que eu tô um cante lá Só que agora Mano eu faço Pouso a flu Só que hoje Você tá perdido Meu parceiro Hoje eu já te mostro Como é que faz Me dá batalha Eu vou matando Mas te bolando Você sabe Não é parceiro Que hoje eu sou sagaz Até porque eu vou fazendo Um terço Eu tô desperto Aqui cê não faz Caralho Eu tô cante E falsificado Tá porra Olha o Schuller do Bride Hoje eu tô aqui Eu faço Hoje eu tô aqui 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 Meu Deus do céu Hoje eu mato o perigo Aqui na batalha Já piga o papel Meu Deus do céu A tua tia Quer casa comigo Porque ela me deu o anel A mulher muito doido Tá ligado o teu cavalo Schuller do Brás Antes das 25 de março Vem 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 Cê tá um fake Quando tu nasceu Tua mãe te negava o Z É que o bairro tá na rua Pereta improvisada Vai ligar do lado Tô achando na parada Aê Bairro tá na rua Eu tenho disciplina Só com a dança da chuva Pra você Morar uma mina Tá ligar o que eu tô aqui O que eu tô aqui O que eu tô aqui Eu tô aqui O que eu tô aqui Cê tá aqui Cadu Eu tô aqui O que eu tô aqui O que eu tô aqui Cê tá ligado Cê tá ligado Cê tá ligado Cê não é hip hop Quando eu tô te vendo Incidente de fazer um rap Primeiro liga e pergunta se pode Essa daí Entra o emicida Vou te ligar e saber se eu posso fazer um rap Peraí Chamada perdida Vai Cê não tá me atendendo O que eu tô aqui Me ligou pra saber se pode fazer um rap A nova rede Tô ocupado Você vai ter que me ligar Pra ver se não é você Fazer uma tech É Chamada perdida Pra combinar com todas as vidas Que fazem rap Cê tá me entendendo Desse jeito Que você toma um pau Você olha isso como uma cultura Eu vejo isso como um hospital É Eu vejo isso como a rua Vejo isso como um movimento Parceiro Onde nós estamos aqui dentro Tendo que respeitar o centro Eu sei bem meu parceiro Isso aqui é a cultura de rua Hospital da rua A arte que se usa Passar uma várias vidas Nessa noite sem façura Então tira a minha vida Sem saudade Continua Porque se você tem Tira a minha vida Aqui dentro vai nascer mais uma Você tá me entendendo Desse jeito Que eu sou inteligente Porque eu sou um girassol Se você me matar Eu me transformo em semente Então Volta a ser semente parceiro Porque cê não pesa na minha Essa planta eu cortei no caulo E depois dessa noite Cê virou a mutinha Vai Mas cê tá cortado pra outro lugar Essa semente eu to não ter na sua mente Parceiro Não diz que está de ganhar Claro que eu sou uma mutinha Porque eu faço minha rima na hora Já que eu sou uma mutinha Eu tô me mudando a toda hora Você tá me entendendo Desse jeito Que eu grito socorro Eu sou uma planta Que mata sua fome Num tempo de sangue completa Aproveite o bruto Cada um de nós Tem um lugar na vida De cada um de vocês Tô ligado Parceiro é feroz E vocês não entendem Tudo que nós fez Eu sei que esse moleque Tem uma missão Dentro de cada um coração Só que eu faço minha revolução Dentro da mente Mano Eu não puxo um canhão Nem só de grito Vive o homem Eu no meu caso O silêncio me alimenta O mesmo silêncio Que aparece Quando não tem as palmas E os gritos em volta O silêncio que tormenta Cê entende? Por isso mesmo Quando eu olho pra MC Eu vejo o próprio reflexo E eu tento colocar rimas Em cima de uma batida Sem a ponta Seu defeito Só fazendo verso e nexo Nem de grito Só vive o homem Mano Mas eu tô na correria Eu não vivo pelo grito Eu vivo pela energia As mãos pra cima Aquela vibe Meu freestyle Uma pancha Eu não vivo por propósito É óbvio Eu não vivo só pensando em óbito Eu vivo meu mano Pensando em muito mais Do que ter uma conta Com zeros bancários Ou sei lá Só um depósito Por isso que eu me deposito Cê não entendeu? O papo é reto Ele não é torto Se você vive pela vibe É a mão pra cima Se a plateia não te manda vibe Você é um homem morto Sou um homem vivo Porque minha rima Responde o que eles pedem Meu parceiro Você fala sobre seu depósito No Pix Mano Esse papo pode ser Ted Não me importa a forma Que ele vai chegar Mas eu sei que quando A gente quer consegue Porque travando Mano A trancos e barrancos Eu tô fazendo minha conta Subir só mandando rap Ted é ursinho Hoje eu não tô carinhoso Cê não entendeu? Por isso é que eu retrocesso Ted é ursinho Mas eu sou um outro urso Você é Leonardo DiCaprio E hoje é o teu regresso Se você não entendeu Me depositei nas rimas Em cada verso Em cada estrofa Em cada vida que eu salvei Eu sei que eu me depositei Nas esquinas Não Eu não sou Leonardo DiCaprio E você não é urso do filme Porque eu não assisti o regresso Mano Eu sou um pequeno urso Na floresta Que atravessou ela a pé Então no meu progresso Eu tô fazendo bem diferente Eu posso até ser o Rupert E o ursinho Que não é carinhoso Os cintos cariosos Matam porque abraço dele Mano Pode ser Qual o cinto curioso Pode ser Qual o cinto curioso Pode pá Mano Rima em brasa Então você pode ser um urso pardo Mano Te garanto Cê pode ser branco E pular de volta pra tua casa Eu te garanto Que agora eu tô te batendo Se você não entendeu Esse é o peso do Bang Eu tô aqui sozinho Sem ter a minha gangue É urso pertibanko Me chama de Ying Yang É Tem um urso polar mesmo Tá ligado Ele tá longe na Antártica Da parceira Esse é o enredo Também tem um urso pardo Mas aí Eu não me confundo com o sistema Eu sou o urso negro É bem diferente Meu parceiro E essa selva é o domínio E você vê o que é a vocação A savana é diferente Na floresta Quem domina não é o leão Eu não quero mudar sua mente Apenas te ensinar Esse é o suficiente Você saiu da tuba Oh, 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 oh Hoje eu mato o moleque Fazendo paz e não fala Oh, 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 oh Nunca sento falar, oh, 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 isso é trap, trap Você vai perder, não foi um homem, foi moleque Só que você não fez rap, não tá perante o pês Quem nasceu para o homem vai nascer pra ser Moisés Oh, 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 oh Dua, viva de três, dois, um, viva Você tem certeza, você tem certeza que é um, dois, dez Que você abre o mar, que você passou os pês Antes de você batalhar, eu já tava lá Eu que abri o seu caminho pra você poder passar Se que pensa, se eu virou pra quem Você falou de caminho, mas eu vou saber o que eu tenho Já que eu sou marquês, eu trouxe o seu veredito Meu ponte nessa boda é como praga do Egito É a praga do Egito, eu rimo até segunda Mas hoje cê se pode e você se afunda Pois eu sigo Jesus, para a roça e da sua tumba A palavra do milagre veio pra chutar sua bunda M5 no underground, repite uma rima que eu mandei no primeiro round Mas se eu sou um, mas se eu não entende, olha a obra Joguei o meu cacado e ainda gritei, olha a cobra É, você gritou, olha a cobra Na improvisação, igual na festa junina Fogueira de São João Porque eu tô botando o fogo Olha a cobra seca, ô Perta junina, olha o MC bom E eu já passando Você é a foda do decroid, mano Que você vem de GR e só tá rimando Que o Breno e os mano são da sua city Mas agora eu te mato enquanto eu encaixo no beat Se entende? Eu tento pegar o drop assim E agora aqui eu vou do começo ao fim Semana passada só rima de tiki-toki contra mim Pelo visto cê não é tão diferente assim Entende? Só mandou mema, rima, mema, decorada, mema Beat em cima, a mema, levada, mema, parada Ou seja, cê fala, fala, fala e no final não fala nada Entende? Isso é beat, mano Então, pega que eu tô encaixando Então, pega que eu tô te matando E cê não vai voltando para casa Cê não vai voltando para casa Hoje eu vim pra cortar suas asas 3, 2, 1, rima Cê rode feio, amortado, todo cansado Não entendi o que cê falou Eu não tenho te escutado Rima da semana passada, bosta Excesso de ataque, uma semana Por que encontrar uma resposta Tá vendo? Eu tô parado te esperando Tô parado te escutando E eu tô te observando Erro drop, eu não erro drop Se eu errar, foda-se É isso, porra, mova-se Que style é isso, né? Ataque é resposta Sende todo o peso que cê tá carregando nas costas Mas veja que seus pensamentos são peixes em redes Já o meu são bobeis em todas as paredes Você falou que eu vou virar comida pra verme Prefiro virar comida do que referência deles Tá entendendo? Construído, lapinado Tá fechado e tá bonito É tipo um quinto, meus amigos aliados Já você não, já você não cola comigo Tipo um pepe, é você que faz nessa batida Eu bati 10 milhões e isso vale minha vida O flow que você faz, eu me ensinei a fazer Eu fui um flow tipo um pepe muito antes que você Você entende? Pois hoje, te mato na batalícia Pum, 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 pum Cês sabe da falha Você entende? Não queria ser rude Num beat do Naruto Perde puta, vinte e puder Tô te matar e você tá ligado Agora eu vou falar Realmente, eu chego Agora eu vou sorraso Tô podendo tentar Vem com o seu amadeirado Oh, gente, meu clichê Fala que eu tava e te puder Por ter visto a criatividade na atitude Se é entenda, Jones Eu vou ajudar essa puta Agora você se pode Fora, ó, saiu da tumba Por ter visto o meu amado Tô chato, brincando E hoje eu vou dar pra mal Isso é uma nossa unida Perente o seu beat Que te ensinam Poder do tempo Por porra não sente O papai é brinque sozinho Mas no nosso doento No meu próprio caminho Essa é a diferença Entre o outro moleque Um homem branco Querem ensinar o preto Que é grampo Não sorri com você Não sou comédia Eu rimo pra ciseia Olho no olho da plateia Enquanto eles olham Eu ser um carro homicídio Sou da porta que eles dão Só pra tirar sua vida O bicho é do Naruto E eu passo de base Meu fulão Azengan Hoje eu me torno Hokage Já vou ser boboluto Porque não manda bem Sua história é do seu pai E eu a pago, ela também Então, sem vergonha Sem licença Hoje o trono é Ana Rosa E eu me torno César Já que eu sou o César Planeta dos macacos Seu planeta é diferente É o do puxa saco Tem rima olhando pra plateia Claro que não é igual eu Não tem rima nem ideia Eu não olho para o plateia Eu sou o Tavim Eu sou a baixar cabeça E o feliz grita pra mim Entende? Hoje hoje é que eu te provo E você tá ligado Agora que eu enrolo Eu sou igual o Naruto Aqui hoje eu tô no trono Pois hoje rima Eu libero meus demônios Entende? Agora eu rimo com amor É no beat do Naruto Hoje eu sou seu professor Eu te rimo a ter ódio E te ensino a ser on-for Os meus demônios Eu sou filme de terror Eu jamais serei um comédia Tô acima da média E hoje eu te provo Que essa é a estratégia Eu não sou um comédia Comédia é CCMC Porque cada rima que você manda Eu mato Arrumou meu problema Vou te mostrar que eu tô dentro dessa cena Eu quebro essas algemas Resolvo esse dilema Se é Jorginho Eu sou seu Jorge Faço história da música e no cinema Independente do tema que for suposto Mas cê sabe que na batalha Eu tô dando o meu rosto E é seu Jorge A ganhada aconteceu Porque manda decorada Agora quem não quer sou eu É seu Jorge É a rima que ele manda Atende essa demanda Cê sabe que eu tô na comanda Eu tô na batalha Pra ganhar a folhinha Já esse cara aqui Quer conquistar as burguesinhas Faço ataque Completo Papo reto E vou pisar em você Como se fosse um inseto Eu não sou um inseto Só que ele sente a dor Me julgou de inseto Encontrou um predador Aí fica o difícil Esse daqui é o fazírio Se é o Jorge Eu expoco essa mina No condomínio Então fica difícil pra você bater Você bota seu rosto Eu pude perceber Realmente desafiei Agora se acemene Vou atacar os maiores Pra viver em presença dele Tem que entender Como que é a vida pra mostrar Eu tenho o coração Também tenho o meu lugar Eu esperava mais Só que ele deu uma cada Se é o Jorge Eu escuto nas batalhas da quebrada Aí vai ficar difícil Esse oligrete A mesma vida que eu falar A pole falar poquete Só que eu não falo isso Pois vivo a um cometa Eu não sou um poquete Com rimas de outro planeta Pum, 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 pum Para as colinas Vou buscar o japonês do Monte Fuji Que eu sei que é onde tu se esconde Nem se tu chamar O abominável homem das neves E de ir é de fazer um bonde O desejo não é concedido Pois eu vejo Você não ganha de mim Nem se juntar Se espera lá pro Shenlong A criação do japonês É o Godzilla Mas a do brasileiro É o King Kong Acabou contigo Acabou contigo São quatro, maluco Entenda por que você Tá estudo, vacilão Ele ripou o quatro Vem Três Um, dois Um, dois Você passou o verso Errou seu vacilão Além de se atrapalhar Atrapalhou o irmão Sempre fala de anime Você tá sem criação Alguém arruma uma Namorada Puto olhão Pelo amor de Deus É sério que eu me estresso Papo reto Rapaziada Eu converso Você sempre fala de anime Eu me estresso Poderia ser igual a tu Mas tô muito ocupado Fazendo o verso Aí, alamento Cala tua boca no castigo Fala disso Mas assiste o Nipice comigo Por isso Se você tá fugindo Eu não marco O Nipice Nos relacionamento Tem doze armas Não, não, não Era você não Nós não temos Um relacionamento, não Nosso relacionamento Tem doze armas Cusão Que desgraça é essa? Quer namorar com o irmão? Eu Eu quero namorar com você Namora com a derrota Já que você vai perder Que eu tô seguindo Na trajetória Do namorado da derrota E os irmãos da nossa vitória Amor do céu Você é muito fraco Você não tem rima Só tem prazer Sai de ponto Ele andou com a vitória De mão dada E de noite Ela foi dormir Na casa do diabo Dois papos Vixe Vixe É errado, hein? Rimas em três Três, dois, um Rimas em três Vixe, esse teu papo Podia ter sido mais bonito Só que tu quer a namorada Do amigo É o papo que ele fala Que não é rico Exatamente você mesmo Sabe que você é o talarico Eu sou o talarico Seu desgraçado Quanto o relacionamento tem doze Alves e sua vitória Tem doze namorados Talarico? Por isso que eu batalho Eu não sou talarico E você que é um corno do caralho Eu sou um corno Ele disse isso na parada Eu não sou corno não Mas pelo menos eu tenho namorada Falei aí, meu mano Isso não é um crime Eu e minha namorada Depois da batalha Assistiremos em mim Eu sou corno Mas teu namorado Tá no meu coração Ela beija sua boca Só que aperta meu mão Foi o que fala, Antônio A vitória tá comigo Foda-se, seu flor da puta Já que o assunto é 30 pra um Fica maravilhão Que eu vou bater sua cara Do chão ao teto Por isso que sabe Eu sou esperto Sinceramente Você sabe que minha rima É engraçada Eu mato o Eno Antes de dar pra um Que depois que eu te cortar Eu servi 15 pra cada Não, é que sim pra cada Que vai servir No máximo respeito Tipo o teto Você só viu o Rubens Só viu passando O Mustang preto É por isso que literalmente Esse cara que perdeu De 30 pra um Você virou a ler Você conhece a Bahia Não mais do que eu Conheço a Bahia Bem mais que você Sinceramente Quer que esse caô Conheço a Bahia Bem mais que você Pois não me mudei Eu sou de Salvador Ele é o Mustang preto Então tá de viagem Hoje eu vi o teto Eu te guardo Na minha garagem Me guarda na sua garagem Porque lá onde os carros Guarda com quilometragem Já que você não tem bagagem Você não tem mensagem Você vai no passageiro Rap só de passagem Rap de passagem E aqui deu pra entender Meu rap é de cobrador Aqui eu comprei você Você não tem quilometragem Ó que coisa engraçada Essa é a Copa Pistão Te empurra a linha de chegada Você me empurra a linha de chegada É porque ele é tipo Tique e bigode A corrida nunca mudou nada Porque você cai o prêmio E você passa por cima De qualquer jeito Eu sou relâmpago Ele é o Tique Você ganha a corrida E eu ganho o respeito Ganho o respeito Que engraçado Sinceramente Por isso você vaza Eu respeito Eu ganho o troféu E te convido pra limpar lá em casa Já que você é o relâmpago McQueen Por isso que aqui é o papel Na batalha Você escuta o trovão E esse aqui Nunca caiu do céu Limpar o seu troféu Eu sou um dos maiores Campeão brasileiro Eu ia até limpar o seu troféu Mas eu tô terminando Um dos meus primeiros E é por isso que eu digo Ao meu parceiro Eu termino os meus Na primeira E ainda só pros pecinhos Pro cano de yoga Que eu guardo na minha prateleira Olha que quando eu tô rimando Com certeza me dá gosto De poder participar Pegar uns oponentes Que eu sei que é fora da caixa E alguns pares Eu também que eu vou poder destravar Eu sei que você também é um Fora do eixo Mas é por isso mesmo Que eu ponho no seu lugar De que adianta você ser de longe Se na sua grima Parece que nem saiu da sala de estar Você parece que não conhece o mundo Por isso agora eu já vim pra destravar Pra você entender Que os limites faltam passar O MC na minha frente Eu preciso vir atropelar O inimigo cê precisa atropelar Fora da caixa Eu vou pensar E sabe o que eu vou fazer com essa caixa? Eu vou pegar e abrir a caixa de Pandora Pra quem não puder sonhar Por isso que agora O chapa te desmembra É sério Confia Sei que você lembra Rimo na sala de estar Por que eu tô que anoosa É que no ano é rosa Eu tô me sentindo em casa Mas aqui eu tenho um ataque E disciplina Eu tenho serviço Para fazer chacina Eu faço tudo em obra-prima Cê me botou no meu lugar E eu vim pra batalha de rima Esse aqui Que é o meu lugar Esse lugar eu sei Que vários querem estar Então acho melhor Você representar Senão vai vir outro melhor E te tirar desse lugar Eu vou pensar Vou dizer Tenho flow Pra subtrair Não Pra fazer Eu sou como a caixa O banco do RAP Mas essa surra é Itaú Porque foi feita pra você Sou fiel Eu garanto Que não tem como Eu sei Que eu Sou bom fazendo rap Eu falei de banco Sou como o celular Tranquilo E se desse nível Você não vê na sua espécie Por que Eu sei Que bom Cê não Tem Um freestyle Da forma agrária TRM é agropecuária Você não tem Evolução É Darwin Só que contrária Tipo de uma forma Que não vai evoluir Não tem como Você discernir Se um dia 1% Você evolui Mas falta 40% Pra se tornar MC Na verdade Não faltam esses 40% Quando fala de Pandora Eu considero pujicanga Quando você fala De espécie Vai espécie Você compra essa Pandora Que eu faço a minha miçanga E é por isso Eu não quis sentar Na guarda blanca Quando você fala A situação Nós analisa Se você tá fazendo isso Por quem sonha Então agora A gente mostra Quem mandou Onde você pisa E é por isso Que cê veio Pra batalha de rima Que cê disse Que aqui é seu lugar Só que nesse lugar Onde cê tá tentando conquistar Eu vim mostrar Quem veio pra contrariar Aquilo que cê pensa Que te faz crescer Aquilo que cê pensa Que é o R.A.V. Mas quando você Chega naquele Que é seu lugar Cê entende Que tem vários sonhadores Que nem você Eu me sinto Como fosse Na anatomia Cada rima Que eu mando Atingir seu miocárdio Até porque Nem se eu Quebrasse o seu osso Na batalha O seu som Vai tocar numa rádio Por isso Mano Na batalha Não sou tarde E não adianta Que eu tô no caminho Você tinha dito Na batalha Que vai matar Estou com a Raul Você é o Raul Gil Pega uma que saia De mansinho Não Eu sou o Renato Russo Por isso Que você perde vacilão Foi sendo o Renato Russo Que eu matei O Dalfio Raralemão E é por isso Que agora entende Como eu nunca deixo Pra depois Você que quebra meu osso Caralho Esquece que eu sou O Calcitrão B2 É Mas só que eu te atropelo Verdade revela Que eu chego e congelo Você falou Que você é o Calcitrão B2 De D2 Eu sou o Marcelo E não adianta Você não pegou A minha visão Renato Russo Tu é Aragão Pois combina Por ser um tapalhão Realmente não é meu mano Só que eu não sou Um tapalhão comum Eu sou o que mais se destaca É a protagonista E meu nome hoje É Mussum É por isso Que você corre a Cacildes E agora sabe Que você morra Você é D2 Então eu dou 20 Então libera maconha Nessa porra Libera maconha Mas só que você Tá de brincadeira A sua rima equivale A maconha Porque não é modelo É brisa passageira E não adianta Eu não te mato Você já sabe O Calime falível Minha rima adianta o nível É porque de um lado É no fundo De outro É que você tem Alzheimer E você tá falando besteira Minha rima equivale a maconha Porque tá salvando Sua família inteira Você entende Qual foi a tinta Por isso que eu maço você Sou maconha Só que não é cena Minha aversão É o óleo CBD Pode ser o óleo Só que eu te olho Quando eu tô rimando Mano pra mim Você é um animal Ei Krois Sabe qual o homem Nome da minha erva medicinal É roda cultural Ela não tá no seu beck Não tá na seda E não adianta Mas agora essa é sem graça Eu não preciso de um beck Nem preciso cedo Eu só preciso de um microfone De um passo nessa passa É de passo nessa passa Nem entenderam e gritaram assim E sem maldade Eu não entendi O que você agora falou pra mim Porque você aqui é vacilão Acabou bando sua construção Uma maconha e chapa de cena Pra ver se melhora Sua dicção E fez Como você sempre vai te virar um tapete E na batalha ele vai tomar um cacete Falou sobre a mesa Então tô de skate Você não é um tizinho Mas tá no rabo de foguete Hoje tá fodido Tipo a sua agulha Você conhece lá A garra das patrulhas Você não conhece Então pega essa visão Eu sou bonito Sou tesão E ainda vou ser campeão Você cai curado Eu não brinco aqui contigo Não te trato Como meu menino Aí meu mano Você perde hoje E mando você horrível E ainda vai foge Aí né Você não conhece Eu sei que eu Eu já te matou 3, 2, 1, 4 Esse é o Tonhão Bonito gostosão Até é engraçado Só que vai parar no chão Aecozão Você sabe que eu vou te matando Você vai se arrepender De pedir pra alguém te atacando Porque agora eu tô com sangue No olho Você tentou me atacar Mas é só um pipolho Parceiro Você não entendeu que é assim Elon Musk fez um foguete Se é isso é rimar ruim, então é melhor você parar e pensar Porque você não consegue nem raciocinar Eu sou um foguete, espelho Achou que eu ia pra lua, parou no fundo do cu Ai, cuzão, você não consegue rimar Por isso vai apanhar, você não consegue somar Não ataquei meu segundo, mas te bate no primeiro Se prepara, porque eu só vou rimar, sério, é meu terceiro Eu tomei meu direito de ataque Hoje eu mato o Breno, estou mandando uma brama Mas eu sou o Bama, como o Baraque E como presidente, penso passo a frente Mas agora sabe, mano, eu serei eleito Já que pra fazer rimar, mano, eu fosse direito Então pode chegar esse beat e a resposta no meu peito Pô, eu estou pronto, mano, você sabe na final Eu mato uma tartaruga ninja Só que tubarão é o que vai, então pode avisar a aldeia Que não existe katana que me atinja Porque eu estou preparado, acabeça aos pés Você é preguês, por isso eu mato mais uma vez Porque a minha armadura é forte, golzinho de 7 e 6 Só que seu verso é momentâneo Tipo um miojo, seu pistário é instantâneo Quem tem katana é o Léo, não é o Doni Só que agora katana, eu tô seu crânio Você tá ligado, seu? Vai ser instantâneo Sabe que eu já rimo agora, eu causo seu fim Satisfação, eu vou rimar gotuba Vou rimar gotuba Vou rimar, igual rima sim Nada a ver Vai, preta Você já tá ligado, meu mano, que agora aqui Eu matei esse arrombado, que esse óculos Parece Steve Pizza Só que quadrado É, realmente, mano, pode pá Ele foi um cara verdadeiro Ele tá rimando igual o tubarão Agora pra imitar, falta ganhar o Brasil inteiro Porque até agora, você não viu agora Então, você falou que vai quebrar meu crânio É a diferença de MC que é temporal Pra MC que vive de um corte momentâneo Eu não vivo de um corte momentâneo Sem maldade, camarada, você é escroto Isso a geração me resumir em TikTok Eu não ligo pra um corte, eu vou lá e faço oto Tá ligado, cuzão? Que rimando agora pro Breno, você toma um couro Ou na verdade do couro, você toma um soro Já que agora eu fiz três cortes Então, eu chamei aqui de soro Chama de zoro Chama de zoro Pena que é que você fica no passado Você tá estacionado Nesse caso, você não é zoro É zorro Puta de um MC mascarado Ah, sou binando que eu sou ligeiro E não adianta acostumar todo o tempo inteiro Ele falou que hoje vai fazer mais um corte Combina com o fato de não ser um barbeiro É a dima elevada ao fim Até porque é improvisada assim Tipo o soro, sou espada, sim Mas você morreu pra mim, espada, sim Não tá ligado, cuzão? Você é um arrombado de lado Faço um versado quebrado É o tubarão, cês acham que é improvisação Mas ele é decorado de fato Aparece a sua aprofinação Fala, cadê sua inclinação? Eu morri pra sua espada, sim Mas morri pra sua rima, não Mas eu não quero, você não é campeão Você tá ligado, mano? Me tocou de pau Pra mim você é o reverbo Você quer se titular Será o que multisilábico É você que me ensina? Não, não, eu não quero te ensinar Só que calma, camarada Que agora eu não puxilo Na verdade cada um tem o seu próprio estilo Por isso que o meu estilo eu te ensino Só que tá suave Camarada que eu vou rimando Cês já tá ligado que você é baba-ovo Acho que na verdade eu comprei a rima e a espada Já que do pescoço eu tirei um corte novo Paro pra pensar no que falar Sou MC Porque quando me chamar Geral para pra assistir Mas sabe a diferença entre o coração e o JP? Porque esse mano nunca para de bater Nunca para de bater Eu venho aqui somente pra aprender E a diferença eu não vou diferenciar Entre eu e o coração Os dois vão piar Vai bom piar Mas eu tô jogando igual bambino Eu vim pra aprender Muito longe da grade de ensino Mas uma coisa é tão escolar Que o meu reto é conhecimento Que é extra-curricular Extra-curricular E a minha rima não é de vestibular Cê entendeu que eu tô nessa cultura? Ela não tá no vestibular A minha arte tá na rua Sua arte tá na rua E ela tá bem A minha arte tá na rua E ela tá aqui também Não é curricular É curir, pular e vou além Eu posso correr e pular Mas nunca corro de ninguém Eu não tô correndo de ninguém Eu mando bem Eu só corro o seu vejo Guarda lá no trem Não é vestibular Seu verso é ridículo Não é vestibular Mas o rap tá no currículo O rap tá no currículo também O rap tá no currículo Até se eu não tivesse uma vez Eu posso correr De segurança lá do trem Mas explica por que Minhas rimas tá lá na prova do ENEM Porque você é professor Daquelas pessoas que estão entendendo o seu ator Cê entende que tudo é um ponto de vista E é a prova que a gente é referência como artista Pela vitória dos meus amigos sempre dois Realmente eu já sou o Blade Vários vão pirar no pescoço Mas isso não vai ser o fato Não você sabe que eu vou te fazer Eu vou fazer com você O que o God fez com o JP O que ele fez no topo é ler Sabe que agora quem tá rimando São logo uns bolos de preto Tá ligado? Desce aí de desespero Bateando nos caras Ai, nego Ai, nego Não, eu já tô amando Nego Manda Rima Quaseu Nego Tá ligado? Tô de All Black Porque eu tô na sua frente Sabe por que eu já tô de All Black A morte de Roblo é Calte Literalmente Calte Literalmente Não é verdade mesmo Mas senhora você tá me carquinho com o pó É verdade tudo aquilo que eu tô fazendo É pra ele, é pra meu sonho Tô de All Black E eu tô do solo E cês sabem que fico em equipe Não tem como cês ganhar de nós Porque os pretos não vêm pra servir-se É verdade tudo aquilo que eu tô fazendo Eu vou te dar o trigo Devarou? É verdade tudo aquilo que eu tô fazendo É verdade tudo aquilo que eu tô fazendo É só o cheiro Você falou que eu sou bem grande E eu vivo em Gangrene Comecei na poupa de lixo Hoje eu tô na arena É Ele perguntou Ou que eu ganhei sem ele, nego Eu te respondo agora Nas ruas ganhei respeito Ganhei raki, naroco Estadual com todo respeito Ou você é rater Ou é fã incubado do mesmo jeito Do mesmo jeito Não importa que eu tô nessa briga Ele falou que eu ganhei no cante Mas isso me causou fadiga Aprei E agora eu tô pronto pra briga O otário tava apresentando E esse merda nem tá nessa liga Ok, 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 ok Ele não tá rimando na liga Tem que ir apresentar Por isso que é um chapota Tem que ver o neguinho de barulho Rimando lá como se fosse sabota Ele apresentarão rima Cê tá na cadeira e anota E ainda tem que engolir um ego Falando mais uma Jota E quando demorou eu tô ligado Que eu nasci para a guerra Mas eu trago a paz Cê tá vestido de me de basquete Mas sou eu que faço esses pontos finais Fala pra mim agora Se eu não mato os inimigos da minha frente Vai sair um esper no jornal Antes de um decante Mato os Power Rangers É, parceiro vai ser diferente Color humano vai ser só do sangue O vermelho vai ser do primeiro Pico quando escorrer aqui no banque-banque Mas eu sei que isso vai ser só da rima Nunca sentarem no banco dos réus Pois após escorrer o vermelho sangue Eu olharei para o azo dos céus Com certeza não é meu mano Por isso que agora eu já sigo feliz É que eu sou favela Prefiro sentar no banco dos réus Do que ao lado dos jurus Aê, cê tá ligado moleque É por isso meu mano que eu sigo suspeito O jacaré que eu conheço e a vida Eu sou eu, não é melhor que o setor tá no peito É meu parceiro, eu não sei que é mais do que você Vim aqui e avante Me dedicará, já deu o seu tempo Chicago, Alpay, meu lado, Portland Me dedicará diferente meu parceiro Eu não tô enterrando ali no basquete Mas eu tô piquiando, eu tô cumpo Matando, enterrando corpos na internet Ele falou sobre basquete pra botar pontos finais JP é igualmente, topo dos pontos e pés Não é o lado dos jurus Eu vou sentar na frente, olhar no fundo do olho dele E provar que sou inocente Parar que nós é com a Ranger Beleza bacana Show que nós ganhou todas as batalhas Que partilha uma semana Então por isso eu te digo Sabe que eu tô a todo momento A prova viva de que ninguém fala O Megazord em movimento Nós é o Megazord Quando eu tô na noite Eu me sinto no Itavela Vive Eu sou DKM Lord É por isso que eu vim desatar Sabe que você não vai aguentar Eu sou Lord do Itavela Vive Esse mano aqui é o Lord Farqua Eu acho melhor você parar de bater nos inimigos Senão eles vão infartar Eu tenho um ataque Piripaque É por isso que não aguento um pac Pirita Ah não, eu não quero ser esse mano não Pô, eu sou Tupac Como Martin Luther King Eu tenho um sonho E fazer isso em cima do palco É meu patrimônio Ou seja, a sua vida sai curta No fim das contas é um espetáculo É churrasco de tartaruga Pode ser o seu patrimônio Na improvisada Veio de patrimônio público Com a mente privada Aí você tá entendendo? Você fica em alerta Então vem com a mente privada Que hoje eu tô pra falar merda Então fala merda Já que essa é a parada Você falou sua voz Então sua rima é defravada Até porque Eles não tem rima Um milhão de patrimônio De rap Porra, meu nome é Betina Seu nome é Betina Vai pro Sedex Uns é Martin Luther King Outros mal com o X Então Martin, demorou Eu tomei o trono do ódio Porque o amor não funcionou O amor tá do seu lado Que viagem Eu sou o filho casando Com a tempestade Ou seja, você quer ser a privada? Não entendeu que eu sou super choque Você aguenta minha descarga? Aê! 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 Falou até se eu aguento a descarga É tempestade dentro de um copo de água Eu vim fazer Foi dilúvio na tampa de uma garrafa É! Mas tá de caô O JP falou que o amor não funcionou Então pelo visto não fez direito Barreto, eu acho que você não fez seu trabalho bem feito Fez o trabalho bem feito Rima de 3, 2, 1 Brima Ele fez o trabalho bem feito por toda a cidade Mas eu não sou barreto, eu sei a personalidade A própria personalidade Ragnar e Ivar Não funcionam no amor Porque eu sou movido a raiva É isso rapaziada, agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho Se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like Todo dia vai ter vídeo novo Aqui no canal RivalSoloHD Deixa o like, inscreva no canal, ative o sininho 57 minutos reagindo a várias batalhas Tamo junto É nóis Falou